O que é isso? Sabe o que é o golpe do pipi? Existe esse golpe. Existe o golpe do pipi. Até o Alex fez um resumo desses golpes, a gente vai abordar e você vai ver que absurdo que é. E fique atento, converse com a família, porque isso infelizmente está sendo muito mais diário do que a gente imagina. Frequente. Frequente. Vamos ver? Olha lá. Crimes virtuais. Uma ameaça online cada vez mais perigosa. A nova armadilha que está deixando muitas vítimas é o golpe do pipi. Nela, criminosos têm usado videochamadas como armadilha para induzirem jovens e adultos em conversas íntimas. Essa modalidade de golpe envolve pornografia e extorsão. E as consequências são graves, causando danos emocionais e financeiros às vítimas. É possível identificar o golpe? Qual a melhor forma de ajudar uma vítima ameaçada? Como posso proteger meus filhos? Essas e outras perguntas vão ser respondidas agora, aqui no Melhor da Tarde. E Gustavo Torrente está com a gente hoje. Bem-vindo mais uma vez, viu, Gustavo? Obrigado, Kátia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quando a gente fala de um golpe como é chamado golpe do pipi, literalmente, a gente está falando de uma situação que a pessoa acaba recebendo algumas imagens, né? Isso, Kátia. Parece brincadeira, né? Golpe do pipi. Mas a situação está longe de ser piada. Quando a gente fala desse golpe que está cada vez mais em alta, muita gente está sendo ali extorquida por esses criminosos. E como já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Por isso que a gente vai dar dicas aqui e explicar melhor o que é esse golpe. Quer dizer, esse golpe consiste na pessoa, elas fazem uma chamada de vídeo, você atende e elas mostram a genitália, né? Isso. Próximo passo, dá um print na tela e aí tira aquela situação fora do contexto, né? A gente tem um infográfico aqui que a gente vai apresentar, mas hoje, quando nós falamos de crimes que têm a ver cunho sexual com extorsão, em inglês, esse termo se chama sextortion e a gente abrasileirou aqui para sextorsão. Como você muito bem falou, temos a chamada de vídeo, o envio da imagem de cunho sexual, a pessoa está desprevenida, a pessoa vai lá e dá um print na tela, dá uma captura. Quem dá o print, gente, é o próprio golpista. Porque você deve ficar com aquela cara de, o que esse cara está fazendo? Nem conhece essa figura. Está mostrando genitália. E aí, na verdade, fica no print a genitália da pessoa e a sua cara. Conclusão, lascou tudo, né? Lascou, porque ele vai usar gatilhos, que ele vai falar, olha, eu vou mandar para o grupo do seu trabalho, eu sei onde você mora, eu conheço a sua esposa. E chegam até a gravar a tela também, né? Chegam a gravar a tela. Olha, eu sou um delegado federal, eles ameaçam de todas as formas. Agora, acontece algo semelhante assim com pedofilia também, né? Muito. Dentro desse termo sextorsão que a gente apresentou aqui, se a gente puder voltar na outra imagem, a gente vai ver alguns números muito interessantes aqui na tela. Olha, 200 tentativas por hora e isso em 2022. Só em 2022? Só que olha o que aconteceu em 2023. Nossa, só que eu tenho 35%. Aumentou 35%. Sinal que muita gente está caindo ainda. Muita gente, mais de 300 tentativas por hora. O que engloba aqui? O golpe da novinha, além desse golpe do pipi, tem o golpe da novinha. E tem aquela moça bonitona, né? Teoricamente, bonitona, que tem aquela conversa mole, a pessoa, ela é iludida, acaba cedendo. Às vezes, ela mesmo pede para você enviar partes íntimas e aí depois o que acontece? Vem o golpista, a quadrilha, colocando pânico e terror em você. Fala, rapaz, eu sou delegado federal, essa aqui é minha filha menor de idade. Se você não... E aí, se a pessoa, às vezes, ela é casada, se ela não é solteira, é mais uma isca que o criminoso joga. É como se fosse uma pescaria, né? Mas isso eles fazem normalmente com homens mais velhos, né? A gente até mostrou uma vez aqui que eles simulam a própria delegacia, isso é muito sério. Colocam atrás, né? E, às vezes, eles dão uma investigada para ver quem é a vítima provável, né? Exato. Se é um cara que se expõe, tem uma condição financeira, uma certa idade, se tem motivo para ser chantageado. Eles começam a buscar, né, Alex, nas redes sociais, informações sobre você. É, o que a gente chama de engenharia social. Então, ele faz ali todo o briefing, é como se ele tivesse um dossiê da sua vida, sabendo onde você trabalha, se você é casado, é solteiro. E ele vai usar essas informações ao favor. É como se fosse uma pescaria. Ele vai jogando isca, quem morde, geralmente são essas pessoas. Porque a galera mais nova, já é uma galera que nasceu e cresceu nesse universo digital. Sim. E bate o olho e fala, isso aí é golpe. Já tem uma malandragem. Já tem essa malandragem. E que tem mais idade, normalmente, não. É novatinho nessa história, né? Fora o golpe do pipi, ou esse do sexo extorsão, da novinha, do pedófilo, o que mais tem? Tem golpe do amor também, né? Recentemente, vimos casos de pessoas que, no aplicativo de namoro, acham que vão para um primeiro encontro e aí, na verdade, ele é levado para uma emboscada. E aí, a quadrilha faz empréstimo, pega celular, pix, aquele famoso sequestro relâmpago. Agora, ele é coordenado dentro das redes sociais. Bom, e tem aquele golpe, e já são tantas as pessoas, normalmente mulheres, né? Que eles fazem isso. Eu vi esses dias o golpe do Brad Pitt. A pessoa estava na rede social falando com o Brad Pitt. Aí, teve uma pessoa que deu dois milhões para o Brad Pitt, porque o Brad Pitt falava para ela, olha só, gente, que investiu dinheiro. Cara, meu senhor Jesus! Mas aí é ganância? Eu desculpe, é burrice, né, gente? Não, mas sabe o que é? Era um perfil que era como se fosse um perfil de fãs do Brad Pitt, só que parecia que era o do Brad Pitt. Ele falando. Como se fosse na primeira pessoa conversando com as pessoas. E aí, as pessoas que já estão mais vulneráveis, estão mais carentes. Carentes, sozinhas. Falaram, meu Deus, que chance eu vou ter de conversar com o Brad Pitt? Ele precisa do meu dinheiro. Não lembra daquele do Piratas do Caribe, aquele ator? É o Johnny Depp. Johnny Depp. O famoso George Clooney, lembra? Uma famosa caída. Teve do Fábio Jr. também. É, mas do Johnny Depp foi pior. Foi um dinheiro, não foi? Foi. Mas você lembra o que o rapaz fez? Ele disse que ele era parecido. Ele mandou uma foto com a mulher dele. Não parecia nada. Cara, não parecia o Johnny Depp nem do avesso. Só depois da Covid, talvez. Nem da Covid? Então, para ver como as pessoas vulneráveis, gente, como quando a gente está assistindo sozinho, está com depressão. Não pode. Ou com alguma situação que você não está sabendo lidar, busque uma ajuda de um psicólogo, porque às vezes a gente fica mais vulnerável a esses crimes todos, né? Exatamente, Cátia. Então, olha só. Seis em cada dez vítimas de chantagem sexual no Brasil são mulheres, porque eles pegam uso da inteligência artificial para manipular a imagem dessas mulheres com fotos íntimas, nudez. Então, são alvos mais fáceis também para chantagear. E no emocional, às vezes, elas acabam caindo mais, por isso seis em cada dez. E, como nós estamos vendo aqui, não para de crescer o número desses golpes. Então, a melhor arma é se proteger, é pensar em educação. Sem deixar de falar, Cátia, de algo muito importante, que é a gente ficar atento aos nossos filhos pequenos nas redes sociais e na internet. Porque da mesma forma que esses crimes acontecem com os adultos, existem muitas pessoas que se passam por crianças, por adolescentes, e começam a conversar de igual para igual. Ah, mostra para mim o seu pezinho, mostra para você o seu pipi. E nessa, acabam entrando com a criança num mundo extremamente complicado. Porque depois chantageiam também a própria criança, que se ela não fizer, não encontrar com eles, eles vão fazer e acontecer com os pais, né? Isso, Cátia. E aí, o papel dos pais é conversar, é orientar sobre esse mundo que é a internet. E que às vezes a pessoa está dentro de casa, e ah, meu filho não sai, mas nem imagina com quem que ele está falando. E usar também, Alex, dos recursos que essas plataformas hoje oferecem de controles parentais para você restringir o uso, o tempo, bloquear a palavra-chave para ela não consumir qualquer tipo de conteúdo. A pessoa, né? O caso, o pai, ou a mãe, ou o tutor, conseguir autorizar uma nova mensagem. Então, tem que ter esse diálogo aberto e usar dessas ferramentas. Não dá para deixar a gente, o WhatsApp, livre para a criança fazer o que ela quiser. Não dá, né? Você não tem isso de privacidade, tem que ter controle dos pais, né, Cátia? É claro, tem que ter. Isso não é você não respeitar o livre-arbítrio. Uma criança, gente, é só uma criança. Respeita o livre-arbítrio quando ela crescer. Até lá, ela tem que aprender o que é ter um livre-arbítrio, como usá-lo, como se proteger dos criminosos todos. Aí sim, quando ela estiver pronta, aí a história é outra, né? Vamos ver algumas perguntas. Vamos, Cátia. A pergunta está chegando aqui dos nossos telespectadores, carregando. Vamos lá. Vera Klee. A inteligência artificial ajuda ou atrapalha nos crimes cibernéticos, Gustavo? Muito boa pergunta, Vera. Hoje nós estamos aqui num cenário de inteligência artificial, que é uma faca de dois gumes, né? Ela pode ser usada tanto para o bem, quanto para você prever ataques hackers, identificar padrões de compra. Sabe quando o nosso cartão de crédito, ele é bloqueado? Sim. É porque um algoritmo de inteligência artificial, ele mostrou que provavelmente aquilo ali pode ser uma tentativa de fraude. É, mas quando é com a gente, quando o bandido consegue. Exato, então dá para usar para o bem. Agora, infelizmente, essa tecnologia está sendo usada para o mal. É o que a gente chama de deepfake. A gente já falou aqui, já clonamos a voz da Cátia, agora vou clonar o seu vídeo, Cátia, usando aqui deepfake para mostrar. Antiprocesso. Já chamamos, liga para o doutor Francisco já para mim, que a gente aproveita já. Apenas para fins aqui explicativos. E a gente vai falar disso porque, de fato, eles estão usando a inteligência artificial tanto para o bem, quanto para o mal. Vera. Boa. Muito bom. Vamos mais uma? Como tem doador, que você falou do doutor Francisco, talvez fosse mais para ele essa pergunta, mas o Gustavo é muito inteligente. Não atendia a chamada de vídeo, mas o criminoso tentou continuar o golpe via mensagem, me enviando fotos de cunho sexual. Além da tentativa de golpe, isso também configura crime de assédio? Então, vamos fazer o seguinte, vamos responder depois do intervalo, dois minutinhos só, vamos responder essa pergunta, tem outras perguntas também, e vamos aprender como a gente tem que agir para se proteger dessas histórias todas, que é um golpe em cima de golpe.